Olá, você que acompanha o Planeta Azul, hoje nós estamos com o Ricardo Ogando. Ele é astrônomo do Observatório Nacional do Rio de Janeiro e vai falar sobre essa nova descoberta científica sobre a possibilidade de vida em Vênus. Olá, Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Olá, Rodolfo, prazer, é todo meu. Ricardo, recentemente se falou da possibilidade de vida em Vênus com a descoberta da tal fosfina, uma substância que indicaria a presença de vida. Como é que você, como astrônomo, como uma comunidade científica, está vendo essa descoberta? Bom, essa descoberta foi cercada de relativo segredo. Houve algum vazamento antes da revelação desse grande segredo, o que, de certa forma, é um indicador da relevância dela. Um monte de gente correu antes para tentar dar esse furo de reportagem, como se diz. E, enfim, é um momento de inspiração, porque realmente é uma das grandes questões da ciência para a humanidade. Será que há vida lá fora? A gente acredita que sim, que há alta probabilidade de existir vida fora do planeta Terra, em outros lugares do universo. Recentemente, a astronomia começou a descobrir, com relativa frequência, exoplanetas, ou seja, planetas em torno de estrelas que não o nosso Sol. Na década de 80, isso começou a engatinhar. Você descobriu poucos planetas, porque as técnicas eram bem difíceis, mas, recentemente, isso disparou com novos projetos como o Kepler e o TESS, que estão em órbita hoje em dia. Então, você tem milhares de exoplanetas conhecidos e você acredita que, realmente, como dizem por aí, se não há vida nesses planetas, seria um baita desperdício de espaço. Então, a expectativa é que exista vida fora da Terra, mas a gente não encontrou ainda. Então, essa descoberta, essa observação da fosfina, que é a chamada bioassinatura, ou seja, um potencial indicador de vida em um lugar, no caso, em Vênus, realmente é algo fantástico, inspirador. Foi recebido com muita empolgação pela comunidade científica, pelo público em geral. Claro, sempre tem o pessoal da cautela, que tem que analisar com mais cuidado, óbvio, não há discussão, como é canja de galinha e cuidado não faz mal a ninguém, mas, realmente, é uma descoberta incrível, uma revelação muito interessante. Ogando, o que é a fosfina e por que ela indica a possibilidade de vida? Bom, a fosfina, como o nome indica, é um composto, uma molécula à base de fósforo, é o pH 3, então, é um átomo de fósforo e três átomos de hidrogênio e, em ambientes de vida que não dependem de oxigênio, como em pântanos, você vai encontrar em algumas regiões da Terra bactérias, formas de vida que não dependem de oxigênio, a fosfina vai ser um produto desse tipo de vida. Como Vênus é uma atmosfera terrível, não é uma atmosfera como a da Terra, aprazível, cheia de nitrogênio, com uma boa quantidade de oxigênio, imagina-se que não tem as condições similares à da Terra, obviamente, então o tipo de vida lá não deve ser o tipo de vida aeróbico, ou seja, a base de oxigênio que se tem tipicamente. E aí, bom, o que acontece? Recentemente, como eu falei, Vênus é um lugar terrível para a vida, altas temperaturas, temperatura média da ordem de 400 graus, 400 graus, é bem mais do que o Rio de Janeiro, o pessoal no Rio de Janeiro retoma no calor, e faz sentido também, porque o Rio de Janeiro tem aquele mormaço, então Vênus passou por um grande mormaço, onde a água evaporou, a radiação ultravioleta do Sol, quando essa água chegou ao topo da atmosfera, quebrou a molécula da água, o H2O, o átomo de hidrogênio é muito leve, foi embora para o espaço, sobrou só oxigênio, que, enfim, oxigenou, oxidou, no caso, se juntou a dióxido de carbono, oxidou rochas, então é um ambiente pouco propício a esse tipo de vida. Então, a fosfina, que é esse gás, que recentemente ganhou a atenção do pessoal buscando essas bioassinaturas, essas indicações de vida em outros planetas, realmente foi observado em Vênus, e aí surgiu essa ideia. Na verdade, essa ideia surgiu na década de 60, final da década de 60, com o famoso astrônomo Carl Sagan, ele foi um dos primeiros caras a propor de que a vida, seria possível ter vida na atmosfera de Vênus, como eu falei, a temperatura em Vênus é altíssima, em média 400 graus, mas na atmosfera de Vênus, que é altamente densa, você tem regiões em que essa temperatura é, vamos dizer assim, aprazível, 30 graus, por aí, dá para você desenvolver algum tipo de vida. Não é uma certa pretensão do homem, da nossa ciência, no estágio atual, imaginar que, para que haja vida, ela tem que ter condições da nossa vida, no nosso planeta? Ou seja, por que o universo replicaria o mesmo tipo de vida numa situação completamente diferente? não é um pouco de pretensão do homem achar, por exemplo, que certas temperaturas não permitem vida, ou que a ausência de água não permite vida? Como é que a ciência vê isso? É, a ciência vê, ela lida com o que ela conhece, e o que a gente conhece, realmente, é a vida no planeta Terra. Não chega a ser uma pretensão, como na época se dizia que a Terra estava no centro do universo, então, a humanidade estava no centro de tudo, a Terra estava no centro do universo, então, isso realmente é uma espécie de pretensão, a grande criação. Mas, realmente, você pensar que a vida surge apenas onde existe água, é o que a gente conhece. A água, realmente, é o grande fator que permite você ter vida. E, claro, se imagina que devem existir outros tipos de vidas exóticas que não dependam de água, não dependam de carbono, mas o que a gente conhece é isso. E, realmente, é mais simples, mais fácil a gente procurar o que a gente conhece. E, na verdade, se a gente descobrir algo diferente em Vênus, isso vai abrir um leque, vai abrir um novo mundo para a gente. A gente, realmente, vai permitir novas perguntas. Que tipo de vida é essa? É muito diferente? Ou será? Existem teorias, por exemplo, de que a própria vida na Terra, na verdade, é extraterrestre. Ela chegou, ela surgiu, os princípios básicos da vida surgiram em cometas, no espaço, por exemplo, ou em outro planeta. Aí tem um abalvoamento, ou um cometa traz, cai na Terra... Uma espécie de contaminação. É, uma espécie de contaminação. É a chamada panspermia. A mesma coisa pode ter acontecido em Vênus. Tem gente que fala que pode ter resbalado um meteoro na Terra, por exemplo, e levado para Vênus. Uma das primeiras coisas que o pessoal falou é que alguma sonda poderia ter levado material orgânico, material biológico, no caso, da Terra para Vênus. A probabilidade de isso acontecer é muito baixa. É muito baixa. Você pegar, apesar de você ter algumas bactérias que são, vamos dizer assim, total flex, elas são muito versáteis, elas conseguem se adaptar a diferentes condições de temperatura e pressão, mas a chance de você ter uma sonda terráquea que visitou Vênus, contaminar Vênus, e esse ser chegou em Vênus, se adaptou, sobreviveu, e está lá produzindo fosfina, a chance é bem baixa. É bem baixa disso acontecer. E a ciência hoje pesquisa a vida em que regiões do universo? Claro que é na Via Láctea, claro que é próximo da Terra, que é até onde nós alcançamos. Mas, ainda assim, se procura a vida com o princípio na água? Ou se procura de outro tipo já? Nota, né? Essa descoberta da dedicação de vida em Vênus já foi super contestada do ponto de dados, porque é super difícil você medir essas assinaturas. E Vênus está aqui do lado, e essa foi a grande sacada deles. Ninguém estava olhando para Vênus, por causa de todos os motivos que a gente já falou. É um inferno, até tem uma brincadeira, é irônico, que foi no inferno que você descobriu vida no céu. Então, você tem nas nuvens, você tem uma indicação de que possa ter vida em Vênus, e Vênus é logo aqui, é muito brilhante, é a estrela d'alva no céu, é aquela estrela, na verdade, de um planeta super brilhante que você vê ou amanhecer, ou entardecer, dependendo da posição em que ele está, em relação ao Sol. Enfim, é super difícil medir essas assinaturas, muito difíceis. Então, o plano é usar os próximos telescópios, tanto espaciais, novos, que ainda estão sendo construídos, quanto os telescópios gigantes que estão sendo construídos na Terra, da ordem de 20, 30 metros de diâmetro. Esses caras é que vão tentar dar uma solução mais definitiva a essa questão. Por exemplo, o telescópio, ou o conjunto de telescópios que foi usado nessa descoberta, o ALMA, são dezenas de radiotelescópios que você junta a eles, todos eles recebem um sinal em sincronismo, em sincronia, esse sinal é combinado, então você simula um telescópio gigante para poder capturar sinal suficiente para fazer essa análise. E mesmo assim, com esse super telescópio, ou super conjunto de telescópios, e um planeta ao lado da gente, é super complicado medir essa assinatura. Então, na verdade, a gente já entendeu que existem planetas aqui na Via Láctea, como você falou, as estrelas que a gente vê no céu estão todas na Via Láctea, na nossa galáxia, e a gente começou a entender que existem planetas, que existem certos planetas que estão na tal da zona habitável, ou seja, são planetas em que a distância do planeta ao Sol permite que exista água na forma líquida, então é um potencial lugar para você procurar, lembrando que isso não é garantia de nada, porque afinal de contas, a Lua, a nossa Lua, ela está na zona habitável também, mas não tem água líquida abundante nem vida lá. então procurar esses sinais fora da Terra é um exercício ainda do futuro e, na verdade, você entender a fosfina como uma bioassinatura é uma novidade e é uma coisa que pode ser procurada no futuro junto com outras coisas, como oxigênio, água, ozônio. Quando uma comunidade científica internacional chega a uma descoberta científica desse tipo, como nós estamos falando agora da descoberta da fosfina em Vênus, como é que é o fluxo de informações científicas para países periféricos, como o Brasil, por exemplo? Existe uma certa disputa de segredos, que, na verdade, é um fundo comercial, que pode ter interesses empresariais. Existe um certo segredo no fluxo dessas informações científicas? É, certamente. Todo mundo quer fazer a grande descoberta, a maior descoberta de todas e anunciar com a maior ponta e circunstância possível. Essa descoberta, inclusive, sofreu, ela teve um anúncio marcado por dia 14 de setembro e sofreu vazamento. As pessoas já sabiam antes disso. E quem vazou, batia a mão no peito com muita alegria, com muito orgulho, de que, olha, tem informação inside info, como se diz, informações exclusivas de que tem sinais de vida em Vênus. Isso foi um zuê. Obviamente, não roubou o brilho, o pessoal fez o lançamento da informação, mas quem descobre quer anunciar com a LARD e faz o segredo. E, claro, previamente compartilha com pessoas da imprensa, para a pessoa ter tempo de elaborar a matéria, enfim. E aí faz esse grande lançamento com a LARD. E essa informação chegou ao Brasil via o Observatório Europeu Austral, que é um dos organismos que gerencia esse radiotelescópico que eu mencionei, o ALMA, que são vários radiotelescópicos no Chile. Então, o Brasil, uma certa época, na época do governo Lula, ia entrar nesse Observatório Europeu Austral, ele assinou uma carta de intenção de participação. O Brasil chegou a gozar um pouco desse acordo internacional. No final, não pagamos a conta, por conta de cortes, de investimento, de orçamento, e acabou saindo. Esse Observatório, que é um dos mais avançados do mundo. A pesquisa astronômica hoje no Brasil? A pesquisa é uma comunidade relativamente pequena, tem centenas de astrônomos profissionais, mas que está bastante engajada em iniciativas internacionais. Eu, por exemplo, participo de alguns mapeamentos digitais do céu, que são grandes colaborações internacionais. Você tem algumas maneiras de fazer a descoberta em astronomia. E a astronomia é uma área da chamada serendipidade, ou seja, das descobertas ao acaso. Você está observando o céu e, do nada, se descobre uma coisa. Então, para isso, eu digo, tinha aquela velha propaganda, quem procura, acha aqui. Mas todas as descobertas, as grandes descobertas científicas foram assim, foram ao acaso. Foram. Pode-se dizer que, de maneira geral, todas elas foram assim. a penicilena, a polva, tudo, né? É. Mas a astronomia é um caso bastante... Realmente, na biologia também é bastante difícil você direcionar, mas na astronomia também é um caso bastante prolífico dessas descobertas. Matéria escura, ninguém sabia o que era. É errado você ter o caso, como, por exemplo, que a relatividade geral nos permite ter. A relatividade geral fez várias previsões. por exemplo, o eclipse em Sobral, que ano passado completou 100 anos, então, na cidade de Sobral, no Ceará, foi observado um eclipse solar total que permitiu medir variações na posição de estrelas no céu e, assim, aferir deformações no espaço-tempo que eram previstas pela relatividade geral do Albert Einstein. Então, essa foi a primeira vez que a relatividade do Einstein foi comprovada. Então, isso é o que deu fama para ele. depois você tem a relatividade geral prevê lentes gravitacionais que também estão relacionadas a essa deformação do espaço-tempo, prevê as ondas gravitacionais que foram observadas recentemente, inclusive, observando buracos negros que nunca antes haviam sido observados. Realmente, uma coisa incrível. Então, a relatividade geral fez uma série de previsões e você consegue observar. Mas outras coisas, como descobrir um asteroide com anéis, ou descobrir matéria escura, energia escura, que a matéria escura é um tipo de matéria exótica que não interage com a matéria comum, ela atravessa como se fosse uma matéria fantasma. A única maneira que ela interage é através da gravidade. Você sabe que ela está lá porque ela tem massa, tem peso, mas ela não interage com a luz, ela não encosta na matéria. Então, é uma matéria super misteriosa. O que é isso? É fundamental a gente entender a básica, a física básica para ter um futuro brilhante. Porque, quando começou, por exemplo, física quântica, ninguém sabia que entender elétrons, átomos, se ia chegar à física de microchips, ia chegar a um celular, ia chegar, por exemplo, a uma sessão de Zoom. Eu perguntei dessa interação científica entre países centrais do capitalismo e periféricos, justamente porque essas descobertas científicas tão fascinantes, elas acabam virando produtos. e produtos têm valor monetário. Isso significa riqueza para países. O Brasil, nessa linha, certamente, não está bem neste momento. Não, existe uma estatística, eu não lembro o número exato agora, mas, enfim, cada dólar que você investe em ciência, isso dá um retorno de ordem e magnitude. E a questão é que você não sabe planificar isso. eu vou fazer uma coisa assim, assim, assado para chegar lá. Você nunca sabe onde você vai chegar. Você tem que realmente pesquisar a física básica, explorar novas coisas, novas fronteiras da ciência, que aí sim isso vai te permitir chegar a aplicações. Você tem uma tendência no Brasil a se inverter. Vamos fazer a aplicação quando nem se fez o dever de casa ainda, nem se fez o básico. Então, primeiro, você tem que fazer o básico, entender a física atlântica e, às vezes, por que eu vou observar o céu? Às vezes, você aprende coisas no céu que não estão disponíveis na Terra. Entender como as coisas foram formadas no universo, o que está na tabela periódica, olhar o céu foi fundamental para isso. Foi fundamental. Entender, por exemplo, as questões climáticas, olhar para Vênus para entender efeito estufa, foi fundamental também. E isso é a nossa sobrevivência no final do dia. Tem havido investimento no conhecimento científico na área da astronomia do Brasil? Olha, em geral, no Brasil, todo investimento em ciência tem sido, tem diminuído ao longo dos anos. Houve um auge durante o governo Lula, isso daí não há dúvidas. Houve grande investimento em educação, em ciência, sem fazer campanha aqui, como se diz. se criou universidades, centros de pesquisa, centros federais de educação técnica, se contratou professor, porque, afinal, sem professor, você não vai formar aluno e não vai formar as futuras gerações. O equipamento não basta. Não, não basta o seu equipamento, você precisa de gente para operar, criar e fazer o próximo equipamento, quem sabe, a próxima técnica. não é também só criar um país de operadores, um país de pessoas que apertam botões. Você tem que ter alguém para pensar. Produzir conhecimento tecnológico. Para pensar, produzir conhecimento e que possa ser tecnológico também. Hoje em dia o investimento está perto do que deveria ser, não? Não, o Brasil tem um déficit de pesquisadores. Se você olhar os países desenvolvidos, em épocas de crise, eles aumentam o investimento em ciência e tecnologia, que sabem que é uma área estratégica. Dois, o número de pesquisadores e doutores por per capita, por milhão da população no Brasil, é baixo em relação a países desenvolvidos. Então, a gente precisa desenvolver muito ainda uma massa, ter pessoas capacitadas e, olha só, vou fazer, por exemplo, um doutorado em astronomia, não é o final do caminho, é um caminho. Ao fazer um doutorado em astronomia, por exemplo, eu vou não só entender física, resolução de problemas, eu vou aprender sobre computação, aprendizado de máquina, por exemplo, que está super na moda, uma inteligência artificial. Então, você aprende uma série de coisas que vão se tornar um ser humano pensante, capaz e ativo, que vai poder atuar na indústria depois. e essa é uma outra questão, essa interface entre universidade e indústria no Brasil ainda precisa ser muito trabalhada, ainda precisa ser muito avançada. Agora, também precisa ter gente para atuar nessas áreas. Eu agradeço muito ao Ricardo Ogando, que esteve com a gente aqui no Planeta Azul, ele que é astrônomo do Observatório Nacional do Rio de Janeiro e conversou com a gente sobre a descoberta de flosfina em Vênus. Muito obrigado, Ricardo. Foi um grande prazer conversar com você. Obrigado, Rodolfo. Um prazer, foi tudo meu. Obrigado, Rodolfo.